E tem notícia, notícia muito boa para os aposentados, pensionistas do INSS, os beneficiários do BPC Luas e também os beneficiários do programa Auxílio Brasil. No vídeo de hoje vai ter muita gente feliz, você já viu que eu estou feliz aqui, né? Então você já sabe que vem notícia boa para todos vocês, notícia maravilhosa, todo mundo vai gostar ainda, poucas pessoas estão sabendo no Brasil do que eu vou trazer aqui para vocês, uma notícia que eu recebi agora há poucos instantes e eu quero trazer aqui para vocês as últimas novidades. Nós vamos falar aqui sobre o novo cartão benefício dos aposentados, nós vamos falar aqui sobre o empréstimo cartão consignado do Auxílio Brasil e você já viu, né? Já sabe que tem dinheiro chegando para você e para a sua família também. Então você que está aí do outro lado, já me acompanha até o final, porque eu vou explicar aqui o que muitas pessoas ainda têm dúvidas. Vou tirar suas dúvidas aqui sobre o cartão consignado, o cartão benefício. Tem detalhes aí, tem pessoas que já estão achando que vão receber esse dinheiro e vai ser muito diferente de tudo isso, os valores vão ser diferentes, tem pessoas que já solicitaram e estavam apavoradas com o cancelamento dos bancos. Então é isso que eu vou falar hoje, eu vou falar todas essas regras que estão dentro da nova medida provisória número 1106 e você vai ter clareza nas informações. Eu vou trazer tudo isso para deixar você mais feliz, mais tranquilo. E se é isso que você quer para você, para a sua vida, para a sua família, eu quero convidar você para fazer parte de mais uma família, que é a família da João Financeira TV. A maior família de aposentados e pensionistas no Brasil e são pessoas que nem você, que tem dificuldades, que querem saber das informações, que querem e precisam ganhar mais dinheiro através das informações. Então faça parte, você também está todo mundo entrando aqui para essa família. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e marca todas para você não perder nada do nosso conteúdo, que é sempre tão importante e faz a diferença na sua vida financeira. Nesse vídeo, eu vou começar falando sobre a medida provisória número 1106. Afinal, o que é que está dentro da MP 1106? Quem vai ter direito? E aí a gente vai já melhorando a live e você vai entender todos os seus direitos. Você deve estar pensando aí, João, eu vou ter direito? Eu vou poder pegar o dinheiro? Quando cai na minha conta? Tem dinheiro em 24 horas para algumas pessoas? Sim. Mas você precisa entender, acompanhar essa live, se é você que vai poder receber esse dinheiro em 24 horas. E presta muita, mas gruda nessa tela aí, que eu vou ser muito direto, objetivo, eu vou responder algumas perguntas daqui a pouquinho no comentário e eu já quero conhecer você que está aí do outro lado, porque eu tenho um grande prazer em saber quem é que está aí do outro lado, qual é a sua cidade, qual é a sua região e daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, ok? Então eu vou direcionar o assunto da medida provisória número 1106. Daqui a pouco nós vamos falar dessa assinatura. Vai ter muita gente feliz, mas você precisa entender os detalhes para você não perder dinheiro por falta de informação. Quem não escutar o que eu estou falando aqui vai ter problemas, porque tem uns detalhes que você e as pessoas da sua família, da sua casa precisam saber. Eu vou começar falando então da MP 1106. O que é que tem dentro dessa nova medida provisória? Qual é as novidades que vêm dentro dela? Liberou, então, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil e quem vai ter direito ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil? Daqui a pouco a gente chega nos aposentados. Os beneficiários desse programa, que são maiores de 18 anos de idade, que vão poder inicialmente no empréstimo consignado do Auxílio Brasil, retirar inicialmente até R$2.500,00 em 24 parcelas, 2 anos, e a pessoa tem que ser maior de 18 anos de idade e vai ficar limitado até 78 anos de idade e 11 meses no empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Além disso, vai liberar também empréstimo consignado a margem, o aumento de margem para os servidores federais, servidores municipais, servidores estaduais, os militares, vão ter acesso a essa margem, o que poucas pessoas estão falando. Os servidores vão ter acesso à margem? Sim, à margem do consignado os servidores vão ter acesso também, os militares vão ter acesso, mas eles não vão ter acesso ao cartão, eles já ficam de fora. Tem aposentados que vão ficar de fora do cartão? Também tem. E eu vou explicar nessa live, você precisa acompanhar aqui para entender, e eu vou falar daqui a pouco de valores dessa assinatura de a liberação em 24 horas e você vai entender os detalhes. É importante salientar, os servidores vão ter acesso à margem, os militares também, porém, eles não têm acesso ao cartão de crédito, eles não terão acesso. Somente quem tem acesso ao cartão de crédito, e eu vou falar as especificidades de quem fica de fora, é os aposentados, os pensionistas e também os beneficiários do programa do BPC Luas. Então, essas pessoas terão direito a esse novo cartão, mas dentro desses beneficiários, tem pessoas que vão ficar de fora disso? Sim, também tem pessoas que vão ficar de fora disso, que são as pessoas que recebem o auxílio do INSS, as pessoas que recebem o peculio do INSS e também as pessoas que têm o representante legal, não vão poder inicialmente pegar esse novo cartão. É importante salientar que sobre os representantes legais, nós já estamos lutando lá em Brasília, o Sandro é o nosso enviado especial, já está lá em Brasília também, e na última reunião que nós conversamos com o presidente do INSS, a posição era contrária aos beneficiários e nós explicamos toda essa situação para que nos próximos, nos próximos dias, também tenham acesso aos representantes legais. Só que vai ter algumas regras e isso é possível que aprove também para os representantes legais e nos próximos dias vocês já vão saber sobre os representantes legais. Mas e João, como que funciona então a questão das 24 horas? Quem vai poder pegar o dinheiro do cartão em 24 horas e quais serão os valores? É importante eu salientar aqui. Eu vou trazer uma questão importante sobre os valores, que você vai ter que saber sobre o cartão de crédito, como vai funcionar esses depósitos na sua conta e você vai entender aqui porque tem algumas dúvidas que estão sendo geradas. Eu vou responder já algumas perguntas aqui, daqui a pouco a gente vai para a notícia. Gente, estou segurando uma notícia aqui porque vai valer a pena. A notícia final que eu vou trazer aqui é sobre o cartão e vai ter muita gente feliz. Vai ter muita gente feliz. Então me acompanha porque o que eu estou trazendo são detalhes riquíssimos. São detalhes, são valores para você. Por quê? Esses valores agora que vão ser liberados do cartão, as pessoas perguntam. João, e se eu já tenho o antigo cartão? Eu vou poder solicitar um novo cartão? E isso que eu vou falar aqui, gente? Infelizmente eu fiquei até triste. Eu vi alguns youtubers falando a informação errada. E como é importante você estar num canal que humildemente entende muito o que está falando. Gente, eu trabalho no consignado, com aposentados, com pensionistas há mais de 18 anos. E entenda o meu papel aqui. Eu não estou aqui para emprestar dinheiro. Eu não estou aqui para que você fique pegando dinheiro a modo louco. Eu estou aqui para dar educação financeira para você, para agregar valor na sua vida e na sua família. Você vai pegar o dinheiro se para você é bom e se para você vai fazer bem. E é importante salientar que sobre o cartão de crédito vai pegar quem quer, vai pegar quem quer e quem precisa. E quem já tem o outro cartão que é o RMC vai poder pegar esse novo cartão que é chamado de cartão benefício. Isso precisa ficar claro. Mais uma coisa que precisa ficar claro antes da notícia que todo mundo vai ficar feliz. Gente, me acompanha aqui. Você vai me agradecer de ter recebido essa notícia. Mas eu quero fazer um pedido para você, gente. Você que está aí do outro lado. Você que gosta das notícias. Que aperte o botão do like, já que não custa nada para você e para a sua família. E para trazer uma positividade aqui para o canal. Porque eu fico feliz em ver você que está aí do outro lado. Eu tenho que falar aqui também sobre, além dos valores que eu vou falar aqui também, eu quero mandar algumas respostas de perguntas que tem aqui no canal antes de nós falar da notícia final aqui. E eu quero trazer aqui, que a Alba colocou aqui. O 5% foi assinado para o servidor público. Olha só, os servidores também terão acesso. Só que os servidores municipais e estaduais, eles são regidos por as suas legislações regionais. Então, mesmo que saia aqui, se não liberar para o municipal e para o estadual, é um problema que já aconteceu na margem passada. Mas que nos federais, eu tenho certeza absoluta que vai liberar para vocês também de margem. Ok? Já vou trazer a notícia principal aqui para vocês também. Quero mandar um abraço para o pessoal lá do Facebook, que está mandando like para nós aqui também. Vamos ver quem mais aqui. Sobre o pagamento em 24 horas, João. Explica para nós como tudo isso vai funcionar. E quem tem dois benefícios. Olha que importante essa pergunta aqui. Quem tem dois benefícios vai ter mais direitos? Olha que legal essa pergunta aqui. Por isso que é importante você acompanhar. Você recebe dois benefícios ou você recebe um só? Comenta aí. Mandar um abraço para a Roseli Martins, inclusive, que ela é membro aqui do canal. Ela é membro aqui do canal. E todos os membros do canal aqui, eu quero cumprimentá-los também, abraçá-los os membros, que eles têm uma exclusividade aqui comigo. Você também pode se tornar membro. Clica ali no Seja Membro. Você vai para um grupo exclusivo dos membros e tem um contato direto aqui comigo. É só clicar no YouTube depois em Seja Membro. E agora, quem tem dois benefícios vai solicitar dois cartões, vai ter o valor dobrado. Olha que legal isso, Lucas. O valor dobrado. Quem tem aposentados que tem dois benefícios vão receber o valor dobrado. Por quê? Porque tem pessoas que têm a aposentadoria e tem a pensão também. Vai poder solicitar um cartão pela aposentadoria e um cartão benefício pela pensão. Mas, João, e se eu quiser solicitar só um cartão e eu recebo dois benefícios, também pode. Você solicita quantos você quiser e você pega o dinheiro se você quiser. É importante salientar também. E se a pessoa quiser depois solicitar o cartão para utilizar só em compras, também vai poder solicitar. Inclusive, eu vou disponibilizar para todas as pessoas. Gente, se você não solicitou ainda, eu vou explicar já sobre a notícia final agora. Eu vou colocar a notícia final agora. Então, gruda nessa tela aí. Você que chegou agora nessa live aí, eu vou trazer a notícia para o Brasil inteiro em primeiríssima mão. Você está preparado, gente? Escreve aí no comentário se você está preparado. E olha só, para quem quiser solicitar um novo cartão, eu disponibilizei um link na melhor empresa de crédito consignado do Brasil, que é a João Financeiro. E por que eu falo isso com propriedade? Porque traz as melhores oportunidades, os melhores bancos para você que está aí do outro lado ter a garantia, ter a certeza que vai receber o seu dinheiro, que não vai ser passado para trás. Você vai poder clicar no link que está aqui do lado, vai fazer a solicitação do seu cartão e vai ter acesso a João Financeiro. E tudo isso está entrando em fila. E eu quero explicar essa questão da fila, daqui a pouco eu vou trazer a notícia final. Porque olha só, a questão da fila que está acontecendo agora é gigantesca. Porque a maioria das pessoas está precisando de dinheiro, seja o aposentado, o pensionista. E vamos fazer até essa enquete aí, eu vou trazer a notícia final agora. Você está precisando de dinheiro? Como é que está a sua situação? Escreve aí quem está precisando de dinheiro e você vai entender do que eu estou falando agora. Porque a maioria das pessoas vão comentar que se está precisando de dinheiro, vão fazer esse termômetro. E aí, como muitas pessoas estão precisando e elas estão solicitando o cartão, não vai dar para liberar tudo de uma vez só. E aí significa o quê? Que quem? O boiler do Bebe Água Suja. Então quem quiser receber o dinheiro mais apto vai fazer as solicitações mais aptas. É por isso que está o link disponibilizado aqui para você se agilizar e não ficar para trás se você sabe que vai precisar do dinheiro. Primeiro, quanto a taxa de juros, quanto vai pagar por mês do cartão e qual é a taxa de juros antes de eu liberar aqui a notícia final desse vídeo que você vai ficar muito feliz em saber. A taxa de juros do cartão de crédito do aposentado é 3,06. Qual é a comparação e o empréstimo normal e o que você precisa entender? O empréstimo normal é 2,1. Então se você que está aí do outro lado, está assistindo esse vídeo, está com problema financeiro, vai precisar de dinheiro para resolver o seu problema financeiro, mas você tem margem disponível. Gente, não pega esse cartão, não precisa. Você vai pegar uma margem que está liberada para você, vai ficar mais barato para você do que você pegar o cartão. Só que as pessoas ficam apavoradas, eu tenho que pegar o cartão, eu tenho que pegar o cartão e fica claro para você. Gente, eu estou explicando para você. Não precisa se você não quer. O governo federal disponibilizou isso do cartão para as pessoas que precisam quitar as suas contas com juros mais caros e não entrarem mais dívidas. Esse é o objetivo final. Só que isso acontece? Não. Meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, eu penso em seja quem você quiser, quem você ser. Olha só. É importante você saber que se as pessoas não tiverem conhecimento, inteligência financeira, educação financeira, elas vão se endividar. Porque o cartão não tem fim, não. Não é por isso. O cartão tem fim. E eu vou trazer mais uma notícia em primeira mão. Essa nova normativa do INSS traz o novo cartão benefício, assim como o outro cartão já deveria desistir essa nova instrução que diz que tem que terminar em até 84 vezes. Só que como as pessoas não sabem disso, elas fazem uma renovação, elas fazem um saque complementar e o que acontece? Elas acabam se endividando. E você inscrito aqui, você tem conhecimento para você não entrar em dívidas e você ter conhecimento, você ter educação financeira. É isso que a família da João Financeira dá para você. Então, se você não se inscreveu, se inscreve agora que eu vou trazer a notícia em primeira mão nesse momento para você que está aí do outro lado. Quero mandar um abraço aqui já, eu vou trazer a notícia agora e vou responder o Vladimir que ele está sempre aqui nas lives. Ele disse assim, ó João, quem já tem o RMC, pode pegar o cartão benefício? Pode. Até inclusive eu já expliquei aqui na live que pode pegar sim quem já tem o outro RMC. E olha só, a Maria de Lourdes falou assim, ó, que já tem, quem ganha 4.500, quanto libera no cartão? Mais ou menos eu vou fazer um cálculo aqui já antes de liberar a notícia final para responder alguma, para dar um respaldo para você que está aí do outro lado. Eu preciso responder algumas pessoas porque eu quero trazer essa notícia, eu estou feliz, mas eu quero ajudar você. Quero mandar um abraço para o Geraldo Robson que disse que eu sempre trago as notícias aqui. Muito obrigado, Geraldo, você é muito carinhoso aí no comentário e eu fico muito feliz. Para quem ganha 4.500, só para você ter uma noção, se 1.100 tira 1.180, a gente vai multiplicar mais ou menos por 4 para ter uma noção aqui de quanto vai liberar. Então vai liberar em torno de 4.700, então fica claro que as pessoas que recebem um valor maior vão receber nas suas contas valores maiores dos cartões, ok? Quero mandar um abraço e responder as últimas perguntas para mim liberar a notícia final aqui. Vamos ver aqui. RMC, João, bom dia, João. Eu posso fazer o pedido da margem? Pode sim, Dona Graça. Então ela pediu aqui o link para solicitar o cartão, está aqui fixado no comentário também. E a Rosely Martins lá disse, está precisando para complementar meus medicamentos. Coloca aí no comentário, gente. Você que vai receber esse dinheiro no cartão, que eu já vou explicar agora, eu vou falar sobre essa notícia de agora e quando vai começar a cair o dinheiro também e vai ter gente feliz nessa live. Para o que você vai usar o dinheiro? Você que pode falar, você vai usar para medicamentos? Você vai usar para quitar suas contas? Qual o uso que você vai ter desse cartão? Então isso é importante ficar registrado aqui, para as pessoas entenderem qual é a sua necessidade. Vamos ver aqui o pessoal de... Passo do Lumiar, né? A Ivoneta, que está aqui também, manda um abraço. Se preparando já para a notícia final que eu vou trazer na live aqui. E a Conceição Leal pediu seu trabalho só com o INSS. A João Financeira trabalha com o INSS, trabalha com os federais, trabalha também com o FGTS, os trabalhadores que têm carta assinada. A João Financeira também libera dinheiro. Gente, vamos para a notícia final então? Vamos trazer essa notícia para todo mundo aí então? Vamos trazer agora, nesse momento, se prepara. Se segura, você que está aí do outro lado. Segura o celular na sua mão, segura o computador, o tablet, onde você estiver, que eu vou trazer essa notícia agora, gente. Para vocês. Eu vou só responder aqui, vou ler os comentários. Pagar aluguel atrasado, conserto do carro, pagar a água-luz no mercado, pagar as minhas dívidas, para comprar os meus móveis. Olha só. Para pagar a luz, o telefone, a casa e as necessidades das pessoas que vão ser pagas. E eu vou explicar agora na live de hoje. Vou mandar um print aqui dessa live para todo o Brasil, que eu vou trazer a notícia agora. Há poucos dias, eu já tinha trazido uma notícia que todo mundo ficou triste. Que era o quê? Que os bancos tinham cancelado todas as novas digitações. Então o pessoal ficou apavorado e agora já não vai mais liberar, porque os cartões não estão mais podendo ser solicitados. Os bancos cancelaram aquela solicitação que estava sendo feita e aí preocupou, porque alguma coisa estranha estava acontecendo. Os bancos estavam cancelando tudo. O mercado estava instável e os aposentados ficavam apavorados que não iam poder receber o valor do cartão. E a notícia maravilhosa, a notícia boa que eu trago no vídeo de hoje é que os aposentados e pensionistas do INSS e também os beneficiários do BPC Luas, agora já podem novamente fazer o encaminhamento do pedido do seu cartão. Isso mesmo. Os bancos abriram as portas para as novas solicitações do cartão e o link está disponibilizado ali para você poder solicitar. Isso significa que a lei, que agora já em 24 horas, vai ser sancionada de forma automática, pois o presidente Jair Messias Bolsonaro até o presente momento não assinou. Isso significa que a sanção vai de forma obrigatória para o diário oficial, a instrução normativa chega no Dataprev e vai começar os pagamentos. Mas a data, gente, agora presta mais atenção ainda, João. Isso significa que eu vou receber quando esse dinheiro, que é o que as pessoas vão saber, se os bancos abriam novamente as solicitações dos cartões, quando as pessoas vão poder contar com esse dinheiro. É importante isso, gente. Todo mundo, quem pode receber o dinheiro em 24 horas? Presta mais atenção ainda agora. Só pode receber o dinheiro em 24 horas quem tem margem disponível, mas não do cartão de crédito. Fica claro isso aqui, eu já vou falar do cartão. Só pode receber o dinheiro quem tem margem disponível, é um contrato novo normal. Agora, João, eu estava sem margem e eu solicitei o cartão de crédito. Quando que eu vou poder receber o dinheiro do meu cartão na conta? Quem já fez a solicitação? Então, registra no comentário quem já fez a solicitação e quem não fez. Escreve, eu já fiz a solicitação e quem ainda não fez. Quem já fez a solicitação ou quem ainda não fez tem que correr para solicitar, porque, como eu expliquei, vai para a fila. E isso vai em um processo agora. O Dataprev vai receber a instrução normativa, eu vou trazer aqui já de forma oficial o comunicado quando vai já para o diário oficial. E aí o Dataprev faz o processamento das folhas e a partir a data extraoficial do dia 30 de agosto, prestem atenção, a partir da data do dia 30 de agosto, já começam as liberações de forma extraoficial o pagamento dos cartões. Se você gostou de eu trazer essas notícias para você ficar sabendo em primeiríssima mão, vai apertando o botão do like, porque eu estou agradecido de ter a sua presença aqui no canal. Deus ilumine, abençoe sempre você e a sua família, porque eu estou junto de coração nessa família, que é a família da João Financeira TV. Muito obrigado, Deus continue sempre abençoando você. E eu vou deixar mais alguns vídeos aqui do ladinho para você continuar assistindo aqui do canal. Eu estou muito feliz e eu sei que Deus vai sempre estar do seu lado e com a sua família. Obrigado. 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 Obrigado.